Pessoal, boa tarde, vim mostrar aqui a linha borda, a linha retrô da parada da panela e vou mostrar também a nossa linha queridinha teflon com tampa de vidro, hã? O que vocês acharam, gente? 149, qualquer uma dessas opções, aproveita esse mês, mês que vem vai ter um ajustinho no preço corre, aproveita o seu, tamo com o frete fixo pro Brasil inteiro, frete bem legal 149, são umas panelas grossas, não é panelinha fina, passa de 4mm aqui na borda saiu essa cor branca, dá uma consultadinha, esse aqui é o jogo, 159 na loja física 149 pra quem comprar no site, olha que lindo que tá, olha o azul, tem o verde menta também tem o com cabo, tem que consultar a disponibilidade no site, tá gente? O que a gente tá mostrando na loja física, o estoque do site é outro aproveita, corre, vem comprar o seu e tem o jogo aqui, teflon olha só que maravilha, teflon por dentro, grosso uma peça grossa peraí, peraí que eu peguei errado peraí que a peça é bem grossinha mesmo ó, não é alumínio fino, tá, é coisa boa você vai gostar, teflon por dentro, pintura eletrostática por fora essa tinta não sai, não sai, o detalhe é só usar